E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um da série Road to Value Nuclear aí, no Cold War E dessa vez aí pro quarto episódio, eu acabei pegando com a Bufrog, cara E a classe que eu tava usando dela aí pra essa challenge, dessa vez foi essa aqui, ó Força-tarefa, acoplamento eu tava usando o penúltimo ali pra ajudar no controle de recoil Carregadores eu tava usando o penúltimo carregador veloz E a alça e a coronha, as duas últimas pra tá mirando e se movimentando mais rápido com ela, cara E pra você que não sabe, o velho nuclear ali, a Dark Op de tá pegando ali nuclear apenas usando a arma Então foi isso exatamente que eu fiz ali com a Bufrog, a gameplay tá bem da hora mesmo Então deixe seu likezão aí, bora bater 250 likes Se você tá gostando dessa série, deixa aí nos comentários pra eu estar sabendo o feedback de vocês E é claro, se for novo, já se inscreve e ativa o sininho aí pra não tá perdendo nada do conteúdo diário de código aqui no canal E antes de tá indo aí pra gameplays, cara, vou tá dando uma palavrinha aí nos patrocinadores do canal Que é a GG Controles, é a maior marca de controles personalizado do Brasil Então, além de você ter controles ali com skins bem na hora, tipo essa ou essa daqui do Black Ops 4 Você tem ali uma das melhores coisas aí pra quem joga no controlão, cara Que é os paddles, isso daqui ajuda demais você ali na sua movimentação, principalmente dentro do Call of Duty No meu caso aqui é o X e o Bolo, então eu consigo dar jump e slide Tudo isso mantendo a precisão da minha mira em cima da adversária Então é uma parada que os pro players e os melhores jogadores do Opelob utilizam demais E você também pode usar, cara, se tiver interesse Primeira linha da descrição aí tá o site da GG E se quiser fazer qualquer compra lá no site, utilizando meu código O estresse de o nome do canal aí certinho Você ganha ali 5% de desconto, então vale muito a pena dar uma passada lá E é isso galera, então agora bora lá pra gameplay top de Bufrog Nada, mano Eu... Ontem... Sexta foi o aniversário da minha avó e aí eu fui pra lá, né Pra casa dela e eu cheguei muito tarde E ontem, mano, eu ia abrir live, mas velho, eu tava muito, tipo, zoado, velho Eu tenho muita alergia, então tem um dia que quando pega fica muito escroto, tá ligado? E aí ficou toda hora aquela merda daquele, tipo, sabe aquele catarrão feio que tu tem que ficar passando a mão toda hora, velho E aí tu fica todo funny, ó Tava assim ontem, velho O olho tudo inchado, tava uma merda, velho Aí não abri E depois eu ainda entrei pra jogar duas partidas, caí contra uma par aí que já é conhecida por vocês, tretei Já não tava legal, aí ficou uma merda, mano Eu ia ser membro, mas depois viram, velho Tamo junto Valeu, ô, não Tamo junto, mano Tu já era membro já, não, pô Mas valeu pela donation, teve os sete contos, tamo junto A zona de conflito tá controlada Tá, agora que eu tô em par aqui vai ser um pouco mais fácil jogar ser silenciador, velho Ou não, a Bufrog, eu tô falando, é uma arma muito inconsistente pra estricar muito Então não sei como o... como o chapa consegue, né A gente perdeu a zona de conflito Avião espião hostil estabelecido acima Oh, minha filha Leva o cara, velho Bufrog e MP5, e elas são as médias, eu ainda nem fui pra ruim, velho Bufrog e MP5 vai ser muito escrota de pegar 30 aqui só na arma, velho A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito, a segurança Eu já tô, sei lá, com a Bufrog dois dias tentando, velho Aliás, outras todas, um dia de tentativa já foi, tipo, acho que eu peguei até agora Vai ser o primeiro canal que vira um membro, aí sim, mano Nossa, eu tô uma bosta esse aqui, eu tô falando, a minha movimentação tá muito ruim, cara Esses dois dias, e se jogar direito, tá uma bosta Eu não sei se eu boto o Sleiciador, eu tô numa dúvida mortal Porque mesmo tirando o Sleiciador, a Bufrog continua sendo uma arma inconsistente na gunfight Vai ter uma... E essa é a R Nova, que é um lixo, velho Tem uma zona que a Bufrog é uma tristeza, velho A gente perdeu a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito A zona de conflito a segurar Essa aí é empecível, vai ser complicada Silenciador, sei lá, mano É o que eu falei, eu preciso de 30 kills na arma, tá ligado Então eu preciso de mais gunfight agora, velho Do que só movimentação, ó Vai, deu uma estricada boa aqui, velho Mas eu tô todo... Parece um velho de 40 anos jogando esse jogo aqui, velho Deu uma estricada, pelo menos Vou ver o Harp Bora, 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 bora 13, 14 Sai daqui, meu filho É, acho que não vai ter outro Harp, não, velho Tem que me virar com esse daqui D6 Nossa, muito cara, gente 17, não vou dar cara de novo, que eu não sou burro 18 Só não fazer besteira agora, velho A gente perdeu a zona de conflito Eu tenho dois field mic, um em cada lado do mapa Então eu tô tipo com um mini Harp aqui, velho Tá, vou jogar bem safe com a Bufroga Que ela é uma arma que, como eu disse, eu tô tendo dificuldade pra estricar a 30 da bala com ela Sinceramente, esse foi o que eu cheguei mais longe até agora Eu não leio o chat, eu leio no final, tá, galera? Tá, eu preciso que o JP saia daqui, velho Obrigado, JP Senão você vai dificultar a minha jogatina aqui na janela, velho Mano, esses field mic estão muito bons, velho Vou jogar safe, até pegar isso aqui, mano Tá, agora os caras vão spawnar Não, meu time nasceu aqui, velho Aí se eu tomar um tiro aqui eu vou ficar muito puto, cara Vocês não têm noção, cara Eu poderia facilmente pegar essa granadeira e pegar esse nuke Porém, a gente tá naquela batalha, né Que vocês estão ligados aí pelo primeiro episódio da série Que já tem vários adiantados Por favor, vira pra cá, respaldo Eu não quero ir lá pro outro lado, cara Mas eu vou Boa É meu, 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 é meu Agora é a hora de sofrimento De vocês, galera Caraca, o que que tá fazendo aí, cara? Agora eu posso usar a granadeira Sem restrições, velho Tudo ficará mais fácil agora, cara Tava peinando pra 30 na bala Só de bufrog Com o silenciador, tá ligado? Pode matar, tá de boa GG, boa Boa, já tem 4 agora Por enquanto só saiu um episódio Mas já deixo spoiler aí pra quem vê a live Que já tem mais Já peguei outras 3 subs, ó A bufrog E agora a gente tem mais 2 Que eu não vou dar mais spoiler Fica para os próximos episódios da série Eu tô indo primeiro nas subs Agora eu peguei nessa daqui Vou pra MP5 ou pra PPSH, mano No que tal é uma boa Porque os caras tiraram O conflito de matar da playlist principal E tá muito ruim de achar lobby lá, velho Então, tipo É bom aqui, aqui na Nukital Dá pra jogar a qualquer modo Que isso? O Daniel mandou 10zão Pior que eu nem vi a promessa, Daniel Acho que eu tava com o Cetradaço aqui, velho Mas valeu, tamo junto, mano Obrigado aí pela Donate, mano Caralho, o chapa matou 94, mano O cara é uma máquina da matança Contestando a zona de conflito É, agora eu vou PPSH ou Ou agora Ou a MP5, não sei Eu tô com as duas classes ali já As duas A PPSH eu tô com o silenciador ainda Mas a MP5 é o mesmo problema que a Bofrog Tipo Pra ficar 30 kills só na arma, velho Caralho, o cara pegou rápido Nossa, o cara matou 69 ainda, mano Eu joguei certinho essa partida Pra pegar, tipo 30 kills só na arma O silenciador tá foda Na MP5 também, velho Eu tirei Vamos ver se dá bom Igual foi com a Bofrog E, como eu tava falando Agora no que tal E hijack é melhor Porque Cai também conflito de matar E aí só o dominante Que não dá, né Porque o dominante Tem que pegar em um round só Por algum motivo aí Que só triarque, sabe Mas deixa o like Se inscreve aí também Todo mundo que for novo